Pra quem não tava sabendo, um dos desenvolvedores do Tornado Cash foi preso na Holanda. E a acusação é de que Alex Petsev, não sei se pronuncia assim, acabou facilitando aí a lavagem de dinheiro através desse programa que é um mixing de transações. A questão é que na semana passada prolongaram a prisão dele por mais 90 dias e obviamente que começou aí uma pressão pra soltar o cara, porque se você é a Tramontina e você fabrica facas, se alguém usa essa faca pra cometer um ato criminoso, a Tramontina não pode ser responsabilizada. E aí devido a isso eles alegaram que esse cara era uma espécie de espião que estava ajudando as autoridades russas como uma forma aí de justificar esse ato. O que é uma coisa séria e um indicativo de que os Estados Unidos podem querer começar a sufocar o mercado. E foi preciso a mulher do desenvolvedor vir a público pra negar essas acusações e vamos entender toda essa situação agora. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like e um comentário pra ajudar esse canal a crescer. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos analistas de crimes financeiros da Caron conectaram Alexei Petsev, que está atualmente em uma prisão holandesa, aguardando julgamento por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro por meio de protocolos de criptografia à espionagem russa. A esposa do desenvolvedor da web preso em Amsterdão por laços com o protocolo de mixagem de criptomoedas Tornado Cash descartou as especulações de que seu marido tinha ligações com o serviço secreto russo, depois que surgiram alegações de sua conexão com uma empresa de segurança cibernética na lista negra do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A prisão de Petsev, em 10 de agosto, poucos dias após a agência americana sancionar o Tornado Cash, causou consternação entre a comunidade de codificadores que teme que eles possam ser responsabilizados por qualquer software de código aberto que desenvolva. O desenvolvedor foi preso por ordem da FIOD da Holanda, que é a autoridade responsável pelo crime financeiro. Na quarta-feira, os juízes ordenaram que Petsev fosse mantido na prisão por mais 3 meses aguardando o julgamento após alegações da FIOD de que ele havia facilitado a lavagem de dinheiro por meio do Tornado Cash e nenhuma acusação formal foi ainda cobrada. E bom pessoal, a prisão do desenvolvedor é extremamente idiota e é a mesma coisa de prender o dono das fábricas da BIC porque uma caneta foi usada para matar alguém. E a comunidade sabe disso. O que fizeram para tentar justificar o aumento no tempo da prisão preventiva dele foi dizer que ele é suspeito de ter laços com o serviço secreto russo, tudo porque ele supostamente tem ligação com uma companhia de cibersegurança que entrou na lista de entidades banidas dos Estados Unidos. Não vou colocar minha mão no fogo aqui e dizer que ele não tem ligação, porque ele pode ser que tenha. Mas essa história está toda esquisita e parece muito uma justificativa para diminuir essa prisão arbitrária que fizeram. E é isso pessoal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!